Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje, que será um programa também muito especial. Eu vou querer tocar num assunto que nós abordamos há bastante tempo atrás, no Desafio Boas Novas, falando um pouco sobre o início da Rede Boas Novas e qual ligação ela tinha com missões, principalmente com o país africano de Angola. O Ronaldo conhece bem. Ronaldo, muito obrigado pela tua presença aqui. O nosso Boas Novas no ar. O pessoal está acostumado a te ver sempre lá na central de semeadores, hoje está sentadinho no sofá. Aqui é mais confortável um pouquinho, né? É, a gente fica só mais nervoso, né? Mas a gente vai continuar lendo. Aqui em cima o Ronaldo trouxe. O que são esses papéis todos, Ronaldo, que você trouxe aqui para a gente? André, são os semeadores que fazem seus pedidos de oração, não é isso? Muita gente que liga, manda pelo zap, pelo portal de voz. Levanta um pouquinho, porque parece que é pouca coisa, mas aqui é um papelzinho pequeno. É muito pedido de oração. E aqui é só desse ano, tá certo? Só desse ano, Alê, ó. Todo dia as pessoas ligam, pedem oração. Tem gente, e aí às vezes as pessoas podem... Contam milagres. De repente eu não vi meu nome ali em algum momento, alguém falando. Olha, você não imagina um exército de pessoas orando. A gente compartilha com o pessoal da igreja. O Max, que está aqui atrás das câmeras aqui. O grupo também, que tem aqui dos pastores que participam do Antenados, de vez em quando, tem mais que 60 pastores, se eu não me engano, que sempre participam dos programas. A gente coloca alguns nomes, alguns pedidos de oração específicos. Então, se você quer, enfim, tem um pedido, algo que você precisa de Deus, quer fazer um pedido de oração, ligue para a gente, mas também ligue para semear na Rede Boas Novas. Estamos há 23 anos, né, Ronaldo, fazendo essa obra, você sempre participando também conosco, junto com os semeadores. A Boas Novas é um verdadeiro milagre. Não tem como a gente dizer que foi o talento do pastor Samuel ou de alguém. Deus sustenta e dá, literalmente, o pão de cada dia da Rede Boas Novas através das pessoas. Deus usa a gente, né? Não manda anjo fazendo coisa ou coisas aparecerem de maneira mágica na conta da Rede Boas Novas. São pessoas como você, que dá o que pode, gente. Dez, trinta reais. Porque a Boas Novas, acho que a grande parte, né, Ronaldo, das pessoas que participam, são pessoas que dão um real por dia, trinta reais. Não são grandes contribuições. Muito simples, né? Então, realmente, é feito desse milagre. A gente sempre lembra da imagem das formiguinhas ali, né? Quando falou, ah, o símbolo da Boas Novas, a logomarca, tem aquela folhinha ali azul, não é verdade? E a gente lembra de formiguinha levando folhinha. E os semeadores são esse caso. Isso aí é evidente, né? E quando um não faz, Deus levanta outros. Como a música, tem uma música que fala assim, ah, formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma solta, a outra pega. Eu acredito nessa palavra. De pessoas que, às vezes, não podem ou não querem mais semear, não querem fazer nada. Deus está, nesse momento, enquanto nós estamos falando aqui, tocando vidas do outro lado dessa tela, na sua vida, para pegar o telefone, anotar o site, a numeração da conta da Rede Boas Novas, para contribuir e fazer essa obra, que você assiste 24 horas por dia. Esse é apenas um programa que nós temos para prestação de contas, para conversar um pouco, fazer entrevistas com algumas pessoas, e falar o nome dos semeadores. Mas durante toda, antes e depois desse programa aqui, que tem meia hora todo dia, nós temos produção e programação feita pela Rede Boas Novas para abençoar e edificar a sua casa e a sua família. Vamos para um rápido intervalo, então, nesse início do Boas Novas no ar. Daqui a pouco a gente volta para ler alguns nomes. E eu quero falar para você qual é a correlação que existe entre a Boas Novas e o país de Angola, na África. Eu vou ler do livro aqui, ó. Luz, Câmara, Milagre, que conta exatamente essa história. Não sai daí. O Boas Novas no ar volta já já. Bom ter sua companhia no Boas Novas no ar. A Boas Novas existe para fazer isso, transmitir a palavra de Deus através de toda a sua programação. Esse é o presente que nós damos para todos os telespectadores. Você planta, Deus, de alguma maneira, ajudado por várias pessoas, milhões de outros semeadores, ajuda a regar e os frutos são colhidos por todo o Brasil. Edificação, salvação, bênção na sua família, na sua casa, através da televisão. Ligue, torne-se um semeador. 21 12 6300. Também tem o WhatsApp da Rede Boas Novas, não é isso, Ronaldo? Que as pessoas podem usar a qualquer momento, né? Qualquer momento. É bom que fica registrado ali. Não deixa o Ronaldo dormindo. Ele fica com o celular lá do WhatsApp. Manda. Você quer informação de pagamento. Não chegou boleto? Não deixe. Garanta a sua contribuição por depósito bancário, por transferência, por cartão de crédito pela internet. Inclusive, André, a gente está aí num processo, vamos dizer assim, de conscientização, né? De falar para os semeadores como aquele boleto convencional, né? Aquele envio do carnê, ele está assim, se tornando cada vez mais inviável, né? Na verdade, é isso. Para essa nossa modalidade que é de oferta, de doação, não é? Então, o sistema bancário está fazendo diversas exigências, os custos estão elevadíssimos em relação a isso, né? Então, se o semeador pudesse aí, já está ajudando, continuar ajudando mais ainda, né? Optando por essas outras formas de oferta. Que até vai facilitar até o próprio semeador, porque você recebe um boleto, você precisa ir para um banco, para uma casa lotérica. Aí venceu, a data venceu, aí não consegue contribuir. Às vezes tem cartão de crédito, outra maneira, pela internet ou pelo telefone, dando os dados e você consegue fazer a sua contribuição sem precisar sair de casa, enfim, dentro da segurança da sua casa, não precisa pegar chuva, ônibus, carro. Sair de casa, entrar em fila para poder fazer uma contribuição. Então, ligue e tente se informar melhor de como também você pode participar de outra modalidade de pagamento para facilitar a sua vida e também a da Rede Boas Novas. Eu quero chamar uma matéria muito interessante sobre Angola e, para ser mais exato, sobre a igreja em Angola. Mas a ligação que a Rede Boas Novas tem com Angola está descrita aqui no livro da Rede Boas Novas, o Luz, Câmera, Milagre, a história da Rede Boas Novas. Lá na página, aqui no capítulo 13, onde fala quando Deus age, iniciando aqui na página 57, ele diz o seguinte. Ele conta um pouco que estava chegando próximo da compra da Rede Boas Novas e a negociação feita pelo Pastor Samuel na época era, nós vamos pagar em X vezes, se em alguma dessas parcelas a gente falhar, nós devolvemos toda a televisão e todo o dinheiro que foi investido se perde, fica para vocês. Então, como era algo de risco, eles imaginavam que iriam ganhar dinheiro com isso, eles aceitaram. E aqui fala que, perto do primeiro pagamento, para você entender o tamanho da fé, falando pode, já no primeiro já teve dificuldade, o sinal já, mas falava que estava muito longe de se chegar no valor que estava cogitando para dar a entrada. E aqui o Pastor Samuel vai para a igreja e com os irmãos que estão ajudando a contribuir, crescendo e tudo, ele fala o seguinte. Meus irmãos, nós estamos aflitos diante desse grande desafio. Se não cumprirmos, vamos envergonhar o nome de Jesus e o nosso nome. Vamos fazer a única coisa que é possível fazer numa hora dessas. Vamos dobrar os nossos joelhos, como Jesus no Getsemane, e vamos pedir ao Senhor que seja feita a sua vontade. Todos os irmãos dobraram seus joelhos, mas o Pastor Samuel, ao invés de orar pelo assunto anunciado que era a Rede Boas Novas e pedindo recursos, passou involuntariamente a bradar bem alto, Angola, 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 Deus sabe Angola. Nesse momento, o Pastor Samuel conta que ele teve uma visão, coisa que não é muito natural acontecer. Ele é uma pessoa que trata tudo com muito equilíbrio, mas ele disse ter uma visão onde ele entrava, pisava, ele se via em Angola. Embaixo de um braço ele tinha uma torre de televisão, do outro braço ele tinha um transmissor, que é um equipamento de televisão necessário para transmitir o sinal, e ele estava em solo angolano. Meio que Deus falando, vou abençoar vocês e vou dar o início da Rede Boas Novas, porque eu preciso que a Boas Novas chegue em Angola. No último desafio, nós falamos já do início do trabalho da Rede Boas Novas em Angola. O pessoal está pedindo para eu chamar a matéria, mas eu tenho que contar isso. em Angola, que nós iniciamos através da TV Celestial, com programações, não 24 horas, mas com alguns horários de programação. E não apenas isso, a Boas Novas foi até Angola para entrevistar um pouco da igreja que ela iniciou a começar. A Boas Novas também ajuda vários projetos de evangelismo e igrejas ao redor do Brasil e do mundo, não apenas transmitindo o que elas fazem, mas ativamente. E como é de parte da Rede Boas Novas abençoar também o Ministério e a Obra de Deus por todo mundo através de igrejas, a Boas Novas fez a cobertura de uma igreja que ela ajudou a iniciar em Angola. E eu quero que você veja essa matéria inteira para entender o que Deus tem feito através desta igreja em Angola. Veja só. Sejam bem-vindos a Angola! A Boas Novas A Boas Novas Em 2000, o primeiro missionário foi para Angola. Bom dizer que Deus trabalhou tanto que levantou na Inglaterra a missão Visão Cristã que estava procurando alguma igreja e alguns missionários porque na Europa não existiam e descobriram que no Amazonas, a igreja do Amazonas era mais parecida com o ambiente da África. E os obreiros eram obreiros acostumados à diversidade. 2000 foi o primeiro obreiro, que era um pastor, o nome dele Josué. E depois disso foram mais sete, ao todo doze famílias da igreja em Manaus e da igreja aqui em Belém do Pará. Sou missionário enviado de Belém do Pará, da igreja mãe. Nosso pastor Samuel Câmara nos deu a honra, nos deu o privilégio para estar aqui nesse país. E nós louvamos a Deus porque muitas almas nós temos ganhado para Jesus, temos formado novos pastores, obreiros, auxiliares. Não tem sido fácil a obra, nós temos encontrado muitas dificuldades, barreiras, mas todas elas Deus tem nos dado vitória. Muito obrigado pelas orações que vocês em Belém do Pará, no Brasil, têm feito por nós aqui em Angola. Deus continue abençoando vocês poderosamente e receba aí de nós um forte abraço a todos em nome de Jesus. Estamos já há 11 anos em Angola, a caminho de 12, e confesso que na verdade não foi muito fácil nos primeiros anos. Mas acredito que todo aquele que tem chamada de Deus, Deus dá graça para poder suportar todas as lutas. Que você possa continuar orando, que você possa incluir as províncias, especialmente a província do Ambo, aonde Deus nos colocou para trabalhar aqui nesse país. Muito obrigado, continue nessa corrente da oração, pois o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor Jesus. Não, 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 não. Não, 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 não. Doze anos depois do trabalho efetivamente ter começado, nós estivemos lá. Rebeca, eu, uma equipe de brasileiros, uma equipe de ingleses, e o que nós vimos é fantástico, desafiador, extraordinário. O campo missionário mais sólido, mais próspero e grande em número de pessoas, e de maior abrangência social, e sobretudo de obreiros jovens, bem formados e preparados para tomar conta de Angola, no que diz respeito à evangelização, e ir para fora de Angola. Oi, gente, nós acabamos de chegar aqui na primeira igreja, na nossa primeira visita, fomos muito bem recepcionados, olha a alegria desse povo. Eu sou o pastor Aguiar Sampaio, o pastor daqui da Igreja da Fofoca. A Igreja da Fofoca, ela berga da verdade. A Igreja da Verdade, ela berga mais de 100 pessoas. A paz do Senhor, Brasil. Eu sou o pastor Guedes, pastor da Igreja da Regedoria, essa é a igreja na qual estamos aqui presentes. E nós temos aqui um trabalho abençoado, Deus tem nos dado graça. Pai do Senhor, eu sou a pastora Cris, esposa do pastor Nelson. São Castro, e nós trabalhamos aqui no distrito de Rangel, propriamente na rua da Brigada 112. O Senhor tem nos abençoado muito aqui nesse lugar, Ele tem nos ajudado a trazer vidas para Deus, a resgatar aquelas que haviam se perdido. E graças a Deus o Senhor tem nos dado força, tem nos dado coragem para continuar a lutar e batalhar nesse lugar, que por si não é um lugar muito populoso, é muita gente, é muita população, é muito trânsito. E nós conseguimos muitas das vezes correr atrás, ir à busca daqueles que se haviam perdido. Pai do Senhor, Pai do Senhor, eu sou o pastor Ernesto Toca Afonso Cabral. Sou o pastor da igreja Visão, que está a sede aqui do bairro Operário. Tenho 26 anos de idade, sou casado com a pastora Ana e temos dirigido a igreja sede desse grande ministério. Todas as mulheres que estão ali no Brasil, olá, Pai do Senhor, como vocês estão? Eu sou a Ana, Ana Kauau, a esposa desse abençoado. Também, sou muito feliz por estar casada por esse homem de Deus. Por ter medo da vida dele, eu também fui resgatada no mundo das trevas. Também, por isso que eu estou aqui para agradecer. Eu sou a Ana, Ana Kauau, a esposa da vida dele, eu também fui resgatada no mundo das trevas. Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Esdras Laurindo, sou pastor da igreja Visão, que está daqui do Capolo 2. Desde que chegamos aqui, Deus tem feito coisas abençoadas. Vidas têm sido salvas, pessoas têm sido abençoadas, casamentos têm sido restaurados. Tudo pela infinita graça de Deus. Graças a Deus, a Pai do Senhor a todos, eu sou o pastor Cris Pinca Coma Kauaua, sou pastor da igreja Visão Cristã, aqui do 11 de novembro. É uma igreja praticamente nova, estamos aqui, completamos dois anos o mês passado. E graças a Deus, aqui é uma área fértil, uma área boa. E com muita facilidade, as pessoas têm a oportunidade de aceitar e ouvir a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Costa, estou há 11 anos aqui em Angola como missionário. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui, ele tem aproximadamente seis anos. Toda essa estrutura que vocês presenciaram, gira em torno de seis anos. Quando nós chegamos aqui, isso tudo era um terreno baldio. Olha, chegar aqui a Angola já é uma grande bênção na nossa vida. Visitar as igrejas que nós temos visitado, todas elas aqui com o pastor Josué, é maravilhoso. Porque em todas elas tem povo, tem obreiros que moram na igreja, inclusive sendo treinados para abrir outras igrejas. E chegar agora aqui no Canaã, por exemplo, uma área enorme, numa avenida principal. Um templo por nome Canaã, que é enorme, cabe umas mil a duas mil pessoas aqui dentro. Deus abençoe esta missão, Deus abençoe o Canaã, Deus abençoe a nossa igreja aqui em Angola, na África. Deus abençoe o pastor Josué e a sua família e o pastor Daniel, que é o pastor local aqui do Canaã. Deus abençoe. As estatísticas, em números gerais, são 24 igrejas em 8 estados ou províncias, que lá se chama província. São como os estados aqui, 6 a 7 mil membros da igreja e 6 escolas com aproximadamente 2.500 crianças estudando nessas 6 escolas, nos ambientes mais necessitados que podem existir. Essa é a estatística, extremo ânimo, e de todos os campos missionários onde nós já fomos, a igreja aqui, ela já produz seu próprio autossustento, que é uma característica de uma igreja saudável. Ela já produz seus obreiros de qualidade também e ela já está se implantando em todo o país por si só. Por isso, nós estamos gratos a Deus em saber que nós estamos aqui, mas não estamos esquecidos. Vocês estão aí, estão orando por nós, estão trabalhando por nós. Por isso, o meu apelo para vocês, não pare de orar, não pare de interceder e não pare de contribuir, porque muito da sua contribuição, da sua colaboração vai chegar em lugares como esse, para que haja transformações como essa. Se não houvesse cooperação, eu não poderia ter vindo para cá e se eu não viesse para cá, certamente essa igreja não surgiria. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado. Do candenga que sofreu calado e do povo que estava cansado. Para a África e o mundo, a independência de Angola. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola tem muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola tem muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola do meu coração. Viu só que linda matéria? Quem ajudou a fazer tudo isso foi você, semeador da Rede Boas Novas. Que fez a Rede Boas Novas e chegamos em Angola, não apenas com a presença de televisão, mas também com uma grande e fervorosa igreja. Ore pela África, ore por Angola, ore pela Rede Boas Novas e contribua com essa grande obra. Ronaldo, muito obrigado pela tua presença aqui. Vai ficar comigo ainda, amanhã a gente fala um pouco sobre alguns semeadores e histórias. Muito obrigado também pela sua audiência. Ligue-se, torne-se um semeador e Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL